Eu trouxe aqui três convidados pro meu novo canal, pessoal, por favor se inscrever Eu tenho que olhar pra câmera, né? Eu chamei três malucos pro meu canal pra reagir ao meu vídeo, no meu próprio canal Canal novo, se inscreve, já falei E eles vão me auto-refutar, enquanto talvez eu me refute no meu próprio vídeo A gente tem aqui pra esfregar umas verdades na cara do Digo Qual o nome do canal seu aí, mano? Não sabe, não sabe Não acaba nada Puta, mas ele pesquisou Todo mundo sabe que o putz David Jones é um supra-sumo na internet, né? O pessoal fala bastante dele, fala Caramba, o Digo tava diferente nesse vídeo aqui, tava nervoso E hoje a gente vai refutar na cara dele o vídeo, né? 24 minutos de vídeo Nossa, olha como ele falou mal do David Jones, gente O pessoal toda hora falando Porra, faz vídeo longo Eu faço vídeo longo 24 minutos de vídeo, vai tomar no cu Você acha isso longo? Você acha isso longo? Você já viu os vídeos do macarronado? Você já viu os meus vídeos? Já vou declarar aqui que eu só fiz o macarronado Eu só criei com a minha ideia, com a minha iniciativa de fazer o macarronado Que eu queria criticar esse cara, mano Até hoje eu tô revoltado com esse vídeo Eu, o David Jones Sim Nossa, é uma merda, o Digo vai ter que assistir o vídeo dele inteiro tudo de novo, mano Aí ele fica com o Harry e faz um putz David Jones 2 aqui Opa, fala aí Quem é mais antigo no canal deve saber que o vídeo mais sem sentido que eu já postei foi esse aqui Um upload de 12 segundos Onde é simplesmente o David Jones errando algo básico do Minecraft Ele não conseguindo fazer um simples machado no jogo Que isso por si só acontece É normal a pessoa errar E sinceramente, ninguém de verdade liga pra isso O real motivo de eu postar isso daqui Era porque o cara tava banindo qualquer pessoa que mencionasse o acontecido No nível de ocultar comentários no YouTube Banir o pessoal das lives E até mesmo bloquear quem falava disso no Twitter Isso saiu no Treta News Não porque ele errou o Craft no jogo e ninguém realmente se importa com isso Mas sim por causa da reação dele a tudo isso Sempre mantendo orgulho de ser um gamer profissional Sempre que eu digo que colocou o David Jones morto Eu não botei nada, quem botou foi o xarope Aí, 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 permitiu, passou É, isso aí incita, incita violência Não, não reviso o vídeo Três anos depois, essa mesma situação se repete Dá pra ser o remake do Resident Evil 4 Foi lançado alguns trailers do jogo O que por se tratar de uma... Ó, aí ele já começou falando coisa errada já Hoje é 10 do 8, já lançou o Resident Evil 4 remake faz tempo Não, é... Um erro, hein Caramba, é verdade Ó, corrigiram isso aí, por favor, mano Coloca uma nota em algum lugar, por favor Você tem que informar o pessoal direito, né Não, tem que atualizar Desinformação é fogo demais Não esperava isso, né Ó lá, no vídeo ele tá vendo o trailer Em vez dele ver gameplay, tá ligado Foi lançado alguns trailers do jogo O que por se tratar de uma recriação do conteúdo original de 2005 Mesmo que o produto final seja diferente A história ainda vai se manter fiel ao original E é justamente aí que o David Jones entra Ele por ser o titã dos games Eu não quero parecer tão duro assim Por mais que titã dos games Nunca o David Jones falando que assistiu até contar Aí foi erro meu Botei o título do Mateus 505 no David Jones Era pra ter chamado ele de mago A gente já tinha lançado o Robert Legacy Quando a gente assistiu esse vídeo aí Cês não tão vendo o The Witcher na frente dele ali, mano É o The Witcher A gente tá aqui pra crítica coisa séria Então se cês tão falando que o David Jones não é mago Tá ali a prova E o The Last of Us ali na frente do Croix Não é o The Last of Us É o The Last of Us parte 2 Cê viu, aí, aí O cara criticou o David Jones por não saber as coisas E não tá sabendo Aí não tem como, digo Aí vou ter que me sair daqui, mano Vou ter que me tirar Hoje o deus de um cai Vou apagar o vídeo agora Se ele diz que nunca jogou um jogo de 2005 Nossa, seria horrível pro seu currículo gamer, não é mesmo? O cara não só finge que jogou Faz comentários como se soubesse de alguma coisa E é aí que ele se entrega Não, mas o cara também não pode fazer comentário no próprio vídeo Ele não pode só estar querendo se divertir ali O cara quer jogar o bagulho de boa Fala, apertar os botão aqui Ele não tá jogando ainda Ele só tá reagindo ao vídeo É o trailer Primeira vez que ele tá vendo Ele passando controle para outra pessoa Pra não ter que jogar a demo do Resident Evil E se ele for, tipo, ter medo de demônio nessas coisas, mano? A demo Total sentido Você tá rindo aí, moleque Você tá rindo aí, moleque Esse edit é muito bom Reação genuína, é isso daí Quando você pensa em canal de rex Você deveria pensar nesse tipo de coisa Até onde eu sei Eu achei que o seu nome era digo Não metaforando, né? Enquanto ela analisando as reações Filhão, metaforando Perder o posto dele Alguém tem que entrar Nossa, eu me fudia Tô aqui pra isso O David Jones tá tapando a cara Pra ninguém conseguir ler as expressões dele Ele tá cheirando a própria bafo Pra ver se ele tá com bafo É, crítica atrás de crítica Não, para de rir A gente tá aqui pra criticar o cara, irmão Você tá do lado dele agora? Eu ri pela quebra de expectativa, João Se liga João? João? João, João Se o Putones virar a casaca E ficar do lado do Digo nesse vídeo A gente vai ter que tirar ele do carro Eu acho o Digo o maior pai Eu acho o pai quem fala o pai Olha, isso não é a anúncia do jogo O cara simplesmente se emocionou à toa E bota se emocionou nisso, hein? É estranho pensar que esse é um vídeo do ano passado E desde lá o cara já se mostrava ser um grande fã Então quando realmente saiu o trailer do remake Eita porra! Caraca, é real Nossa, é a Eida ali? É a Eida? É? O cara só concorda E no final era ela Dá pra ver que o cara aparenta ser um grande fã Já faz tempo que ele cria essa ideia De que foi um jogo que marcou muito a sua vida É o mínimo que a galera Ó, nenhum desses vídeos aí Tá escrito no título Eu sou fã de Resident Evil 4.6 Não, é mais pra frente do vídeo Ele fala, bem claro Eu joguei todos Também não é assim Não, veremos A gente tá falando de um cara que é verdadeiro fã Esse é o personagem que o David Jones confundiu Mas fazer o que são Pra mim isso é igual A sombra no olho dele parece um óculos escuro Adaptação, né? Parece que botou a moda Mas fazer o que são tão parecidos Realmente quase igual É o Krauser Ele pensando em como ele jogou o Gulliton OV Não, David Nem tem uma parte inteira do jogo com ela Que se tu pesquisar Aparece um vídeo do funk com o título Controlando a Ashley Por que será que ele não se lembrava disso, né? Eu também não lembro das coisas, pô E se o David já tiver Alzheimer, de repente? É uma boa explicação, hein? Eu aposto nessa ideia Faz umas duas semanas A gente assistiu Fazenda Maluca E eu não lembro o que acontece no filme, mano Eu não lembro desse vídeo Da Fazenda Maluca, não, velho O cara pode esquecer, né? Pode, pode esquecer Eu sou muito fã do Banjo Kazooie Conheço Me pergunta como... Eu não vou lembrar de tudo, mano Eu sou fã, né? Qual o nome do Banjo? Kazooie Tem que estar na tela o nome Pra o David já se lembrar Eu esqueci de... Ainda mais sendo um grande fã É o Wesley que vai aparecer? O... O... Krauser É o Krauser É o... Eu não vou deixar ele no podcast, pô O cara, a gente sabe que o videogame Nunca foi foda o David Jones, velho Olha, eu não entendo confundir os personagens Mas esquecer uma parte inteira do jogo É melhor tu ir no médico Ver essa perda de memória, hein? Você criticou todos os Alzheimer's do mundo, você viu? Não pode esquecer no canal do Digon Não pode esquecer, não Tanto jogo que esse moleque deve jogar E dá pra dar uma esquecidinha, vai Vou passar uma panela por ele aqui Não, pô, óbvio que dá Mas se você tá acordando Que dá pra dar uma esquecidinha Porque você colocou no vídeo Então, o mau caráter Imagina se... Se tivesse um trecho do David Jones Falando Nossa, eu não lembrava que tinha uma parte Do GTA V que ele jogava com o Trevor Foda, né? Foda Pro meio do jogo em diante Você joga com ele Ele pode ser esquecido, viado Vai, vai Gire em torno de três Pra o Tragonistas ali, mano Então, a chance de esquecer é altíssima Ele disse que não cresceu, mano Já ele jogou todos do nada Agora eu fiquei falando do Digon agora E agora? E agora, hein? Agora ele não errou nenhum nome De nenhum personagem do Mortal Kombat O final dele cresceu com o jogo de luta Teoria de que ele não jogou Resident Evil Continua de pé Eu digo, é verdade que você fica acompanhando Todos os vídeos de Mortal Kombat assim Falando, erra um nome, erra um nome Pra fazer o Puts 2 Eu só não ironicamente acompanho muito, cara É o que eu falei no final do vídeo Eu reclamo porque, porra Eu gosto de assistir, tá ligado? Vamos pensar nos seus Puts Mas tem um Puts Um Puts pra outro P-Doc Aí tem um Puts porra louca Eu não preciso nem dizer o porquê Da HBO, o cara que fez Acusou o crime pra outro maluco Tem um Puts do próprio Digo O Digo fez um Puts Digo pra ele mesmo E aí tem o cabeça de melão aí Do David Jones errando o nomezinho A balança, você não acha que fica meio desequilibrado? Não, então, ó Tem um detalhe 24 minutos Não, então, muito maior do que o nome que tava fazendo Aí deu trabalho pra cacete Falei, cacete Deu muito trabalho Gostei do vídeo Vou botar Puts Foi essa métrica, sabe? Não existe um questionariozinho assim Tipo, hum, foi um crime? Não Hum, a gravidade Muito ó Na hora de postar eu olho e falo Pô, esse vídeo daí deu trabalho Aí eu botei, putz A gente conclui aqui que o Digo Ele faz tudo por visualização e é mau caráter E se ele falar alguma coisa ali que ele não concorda mais Ele vai falar que é IA Porque eu sei que ultimamente ele postou um vídeo aí de IA Só pra ir Maior aí no jogo Olha o Salazar Salazar? Sério? Salazar é uma criança e tu vem me confundir com o velho? Aí, ó Me julguem, me julguem Salazar e Sadler Os dois começam com S Depois vem o A também É muito fácil de confundir Puta, merda, olha aí Sadler, Salazar É os dois terminam com R também Mesmo nome praticamente, irmão E os dois são velhos Não é porque ele é uma criança Que ele é velho Tem a aparência da criança Mas o que importa é a idade, mano E se de repente ele formava, olha É o jogo feito japonês, né A gente não pode esquecer Puta, é verdade, mano Os caras colocam o LOL em tudo Mais uma lacrada que a gente deu em cima do Digo Esse não foi nem o Dave que errou Mas é engraçado como ele confirma essa informação errada Não foi nem o Dave que errou também, tá vendo? E o putz é o David Jones Uma questão, ó Se ele soubesse, ele não ia ficar na dúvida Salazar Eu não sei se o David Jones percebe que erraram o personagem E por isso mencionaram o nome do Sadler Que realmente é aquele que acabou de aparecer Ou se talvez Talvez, mas considerando a dificuldade que ele tá tendo Eu não duvido O Dave tem achado que o Sadler era esse cara aqui Caraca, esse bicho aí, o Wolverine É o Sadler Ó, ó, é o Sadler, isso O Krause Eu não sei Realmente não faço ideia Mano, mas sinceramente Por questão de nome, pô Não foda-se, tá ligado? Não, foi não Que você colocou isso aí no vídeo Foi assim que começou a questão Foi assim que começou o problema Aí eu tinha que dar o contexto, pô Ah, por que que estão falando o David Jones? Começou assim Não acontece não É que o David tá extremamente perdido Como se nunca tivesse jogado Lançando comentários de forma aleatória Concordando com coisas que não fazem sentido O que na boa Se ele não jogou faz parte A real que seria muito mais fácil dizer logo de cara Só que o que ele faz é o contrário Ele passa toda uma ideia De que é um grande fã Que tava esperando muito pelo remake Isso até mesmo de forma bastante exagerada Eita porra Ai, arrepiei, bicho Nossa senhora, família Isso não parece reação de alguém Que não se lembra nada sobre o jogo Enfim Ah, mano, mas dá pra se arrepiar Sem lembrar nada do jogo, mano Mano, não precisa nem lembrar pra se arrepiar Se você lançar um jogo muito antes Assim, que eu gosto muito antigo Assim, um remake Assim, eu vou ficar Caramba, que da hora Mas não vou lembrar de nada O Dream não é só aqui E aí que a gente começa a entrar No verdadeiro problema Eu assisto esse maluco Já faz quase 10 anos Não pelas suas gameplays Que realmente são redes Puta merda Que agonia de ver o jogo Ai, nossa Aí não dá pra negar, pessoal Qual é Esse pra mim É, não vai Esse aqui eu tenho que tomar Tá certo? Não, amigo É porque tu errou todos os tiros Foi por isso Tá rirando Vai ser maldade, mano Vai ser maldade O milhão do cara Que o cara não acertou nada Mano, eu achei que ele jogou muito aí Tem habilidade pra errar tudo Gameplay não é necessariamente jogar bem, né, mano É o tutorial pra você usar o spray, né Essa é a pior desculpa Que eu já vi Como ele não consegue O cara inventa uma justificativa Dois tiros Era isso que tu precisava fazer, David Jones É uma competição entre BRK e Sedu e David Jones jogando Quem que cês acham que joga mais? Eu BRK e Sedu Tirando o Spider-Man Meu, o BRK e Sedu joga muito mal Eu não vou merda aí Porra, moleque Você falou de qual mal aqui? Qual mal? Da série inteira dele Ele não conseguia acertar uma esquivada E toda vez que ele errasse Ele reclamar Que os controles do jogo são ricos Nisso, o David Jones conseguiu se safar Jogou melhor Você viu que o cara assistiu as duas séries, né A série do BRK e Sedu e a série do David Jones Olha como ele tá na maldade Se safar Ele fica lá Sai cuidando o cara vacilar Ai, o botãozinho aqui, ó Eu vou encontrar um clipe do BRK e Sedu Esquivando corretamente E vou jogar na cara desse moleque Cadê o pulso do BRK e Sedu? Como que sai? Porque se depender do gameplay dele Tem que sair, tem que postar Opa Você viu que a teia do Maio saiu pela bunda? Aqui, ó Olha lá Esses bugs aí que tem no jogo Eu digo, não critica, né? E se tivesse bugado mesmo, Diego? Porque é verdade, né? E se ele não conseguiu apertar porque bugou, mano? Opa Acho que eu amei, mano Olha lá, ele foi pela frente Depois foi pela frente de novo Foi por trás Foi pelo meio Aí caiu, perdeu Mas é verdade Não apareceu o botão na tela Como é que ele vai adivinhar também agora? Tem que apertar quadrado também Só sabe fazer depois que aparece o ícone na tela Jogar 12 horas do jogo? Não Tem que aparecer o ícone na tela Cara, eu não sei O único momento que ele vai pra direito O bandido tá dentro do carro O bandido entrou dentro do carro, né? Aí ele não aperta nada Zerou o jogo Já tá no quarto episódio Todos os episódios tem uma hora de duração E ele nunca parou o carrinho, né? Ah, vai que bugou, pessoal E aí, pera Mano, tem solução? Tem Humildade, acho que a solução Alguém ensinasse pra ele de repente Sem se preocupar com o próximo, né, mano? Uma hora de duração cada um E mesmo assim Mesmo assim ele não consegue apertar o botão do ataque base Olha lá Aqui fica Graças a Deus, David Jones Tá, já entendi Opa O que será que ele entendeu, né? Finalmente, hein, David Jones Tá fazendo jus o nome do canal Gameplay RJ Onde sua gameplay é maravilhosa E o Tomor de São Paulo Tá certinho Igual o seu senso de direção Tá rindo, hein, moleque? Essa parte é engraçada Gameplay RJ, mas o Tomor de São Paulo E acabou de passar por essa pedra Essa que no caso, aparentemente É o maior chefe do jogo Ué, eu não entendi Mano, eu assisti isso na época que lançou Que agonia Ele fica Não dá pra passar aqui, gente? De 15, 20 minutos nessa porra E o vídeo tem 30 Ele ficou quase o vídeo inteiro nisso Virou o crime, virou o crime agora Mano, fica perdido Irmão Gente Esse símbolo aí não é pra deixar Tá aí embaixo ali, mano Tá escrito Continuando nessa montanha Mas ele não sabe qual é a direção da montanha Ele não sabe ler É que o jogo ensinou ele errado O jogo chegou e falou Ó, dá pra passar nessa pedra Ele foi tentar passar de novo Não dá Tá certo Se você pegar isso Botar na mão de uma criança Talvez realmente faça sentido Tá falando que o que O David Jones agora não é criança É uma pau porra Ô, chamou o David Jones de criança Chamou o Salazar de criança É sacanagem Foi mal, foi mal Coitado de criança O jogo não segurar ele pela mão E dizer exatamente o que tem que ser feito Calma, amigo Tu acabou de passar por aí Cara, eu não entendi Sabe que é pior? Eu acho que o Diego pegou esse take aqui Ninguém tinha falado isso na internet No Twitter, em nenhum lugar Ele só pegou porque ele ficou puto nesse momento Mesmo que ele recorda até hoje E colocou no vídeo Mas foi exatamente Já mostrou que isso aqui é tudo pessoal Entendeu? O meu foco É acabar o canal do David Jones Pra eu poder fazer o meu Qual que vai ser o nome? Guilherme PRJ? Você mora no RJ ainda Aí você faz o verdadeiro Guilherme PRJ A gente vai acessar isso aqui Em outro momento Ou bugou Óbvio Óbvio Tinha que ter a famosa desculpa Que bugou, né? Ah, não, tá bugado Ué, o que é esse? Cara, é muito estranho isso Tipo, o caminho desceu Desceu pra nada Por que que tu não veio comigo? Eu acho que o moleque tem que ir junto Jogou o máximo Tentando indicar Não vá pra ele Não faz sentido ir pra ele E ele reclamando É culpa do jogo Não, precisa parecer um overlay gigante Falando que você tá na contramão Peraí, eu não sei Porra, não sabe de nada também em David Jones É aqui? Olha isso aí, mano Chutando cachorro morto, irmão O cara quer matar o David Jones, mano Sofrendo era eu Era eu assistindo isso daí Quando criança Eu criei meu canal Não foi por causa Que o Golarte me inspirou Eu fiquei pensando Caralho Se o David Jones conseguiu Você viu, né? Agora foi uma forma verdadeira Você viu Eu já conheci na minha vida Muitos influenciadores Perguntei Faziam piadinha de ser burro Então o cara é só fazer a gameplay Que não é a gameplay Com mais skill Não torna o gameplay dele ruim, tadinho A gente tá assistindo God of War Pra ver a história do jogo Se demora 20 minutos Pra ele ir de uma cutscene a outra É mais fácil Pô, pular pra outro youtuber O cara descobriu aqui Quanto mais longo o vídeo Mais a licença É isso que o David Jones queria, velho Eu vou tentar ir naquele outro caminho De novo Meu Deus Eu acho que agora Deve ter liberado Porque talvez tivesse travado Por causa disso Porque bugou, você viu? Vi, com certeza Vi, nitidamente bugado, né? O moleque não vem, mano Ou bugou, é Na hora que ele vira pra lá O jogo já avisa, né? Continuando em direção da montanha Foda é que o atroce tá literal Onde ele tem que pular Ele só não pula Pô, de 20 minutos de vídeo O cara decide deixar Ali, pô, 38 minutos de vídeo Ele fica 15 a 20 minutos nessa merda Ele fica de um lado pro outro De um lado pro outro Eu cortei muita coisa Mas se você viu o vídeo inteiro E não pulou na época Aí deu certo Porque você se acostuma, mano Você se acostuma Você sabe que o cara Não vai resolver o bagulho Mano, mas papo reto Que raro é humano também, né? O cara joga as coisas muito mal E isso pra um canal de gameplay Se torna até irônico Mas o motivo por trás De toda essa discussão É porque ele sempre se coloca Como entendedor do assunto O conhecedor do mundo dos games O fã de todas as franquias Que existe O que na hora do vamos ver Na hora de mostrar Isso daí é coisa do xarope, tá? Pra mim, foda-se Não, tá escrito mais xarope aí Foi EA, foi EA que colocou isso daí Tá querendo empurrar A responsabilidade no cu dos outros, mano Não só isso Começa a mandar umas desinformações Como se fosse tudo bem Um canal de 8 milhões de inscritos Inventando coisa Ele falou aqui Não tem nada demais E fiquei quieto Esse cara é especialista Tem 3 mil horas de gameplay Ixi, fica parecendo isso Compacto o olho com os caras aí, ó Demais Mas não é porque o cara fala merda Que ele fala merda o tempo todo Tá compacto o olho Fez vídeo do David Jones, vai continuar assistindo Ih, você viu? Mentiu ali, você viu? Porque ele falou que ia assistir Só o de notícia Pego no pulo, pego no pulo, pego no pulo Papo reto Que ele só continua sendo o hater mesmo Do David Jones Por isso que ele assiste O hater é o cara que mais acompanha, gente Eu entro no vídeo Só pra deixar o dislike embora Mentira que você assiste inteiro Pra procurar merda Pra fazer o putz 2 Que eu tenho certeza absoluta Não ironicamente Clips que foram mencionados Eu assisti na época, viado Fiquei pensando isso Caralho, quanto tempo eu já gastei Assistindo esse cara Na minha cabeça, realmente Ele errava sempre, porque, pô Eu assisti todos eles Então é surpresa Eu ia ficar com esse pensamento Coitadinho do cara, do menino Meio lento nos joguinhos, mano Meio coisa que... Não era, não era, não era Ele errava sempre Você acabou de falar e... Não, não era, pô É Eu te dou certo, tá ligado? A senhora vai chegar, Digo Eu acho que tudo isso pra mim, hein É É por isso que eu digo Fica tão absurdo Que esses negócios de memória É porque eu digo Que tem a memória infinita, mano O cara ficou com isso aí, ó Ficou martelando Tem nada Ele acha que todo mundo é burro Vocês me perguntaram o bagulho Vocês me perguntaram o do... Fiquei só até a porra do nome do jogo Eu não lembro pra que Que serve essa máscara aí Joguei tantos anos Eu já joguei Crash E eu não lembro O que que a máscara faz Não lembrar nome é suave Mas porra, não lembrar O que o bagulho faz Eu não lembro O que a máscara faz também, irmão É tipo você abrir o Minecraft E falar Caralho, o machado Você ir pra quê, velho O David Jones é bem mais velho que nós Quando ele jogou Se pá que você nem tava vivo Posso refutar essa aqui? Machado a gente tem na vida real A gente corta a árvore É mais óbvio, velho A máscara que flutua A gente não tem, mano E agora, hein Não, tá certo, tá certo Você vai pegar a reservinha Do Resident Evil E falar Caralho, pra que que serve? Não, pra mim é uma porra Tá escrito no item lá Esse aí Não tem nada escrito na tela O Resident Evil 5 Os caras usavam a lança, mano Eles bafuravam lá Com o sprayzinho lá Fazia Eu era o Chris, velho Mas não lembro nem o que o primeiro item do jogo faz Na época dele, ué Essa é a primeira fase do jogo Puta merda, pessoal Deveria saber Não tem como Não tem como Não tem como Como assim E se você bota na mão da porra da tua avó E ela fala Caralho, meu filho Pra que que serve isso? Tudo bem Tudo bem, porra Ela nunca jogou Mas chega o cara e fala Ó, joguei uma vez quando era criança Ah, mas dá pra esquecer, mano Um ícone de exclamação no bagulho Dá pra esquecer, mano É o bagulho básico Pra que que serve a caixa do jogo, velho Se ele tivesse aberto no meio do jogo E perguntasse isso Eu entenderia Mas primeira fase Na época que ninguém tinha memory card Todo mundo tinha que reiniciar A porra do jogo da primeira fase O tempo todo Porque ninguém tinha memory card nessa época Você percebe que o bagulho é pessoal Que ele não para de falar Mas ele tá bravo mesmo O David Jones tem 35 anos, certo? O cara pesquisou a idade Uma pessoa com Alzheimer Começa a ter em média em 65 anos Ele foi um daqueles casos Que ele começou a desenvolver O Alzheimer Inclusive ele tá tratando já E você aí tá A doença do cabra, tá ligado? É isso sim Se fosse doença Mas já dá pra entender Que o botônico tá do lado do Digo E só eu e o Felipe tamo lúcido aqui hoje Porque o moleque tá em choque Tá agora já assumiu Que o David Jones tem doença Tá do lado do cara aí Tá defendendo os bagulhos dele Tá tirando, mano Esse aqui eu realmente não culpo não, mano Isso aqui dá pra esquecer O cara joga 300 mil jogos É um ícone de negócio Eu acho que dá pra esquecer mesmo Ele esquece tudo, moleque Ele só não chega e fala Caralho, pra que serve o cogumelo do Mario Porque eu não tenho a oportunidade, velho Digo, tá fazendo a cabeça do putona aí, ó Não toma, né Um ponto só que é o que eu achei coerente, né Pra mim eu digo só falar vó É fácil você esquecer o bagulho Quando você era criança Tava jogando Sua memória é uma merda Ele jogou isso daí Quando ele tinha o quê? 20 anos? Ô, Digo Você comeu 3 dias atrás Acabou Acabou Pode continuar O moleque mais influenciável que existe, mano Essa é a primeira fase do jogo Qual é, você deveria saber 39, 49 do quê? Não sei, cara Se ele for cego também, velho É uma boa explicação É um hitkill Ah, ia lá Nossa, tô lembrando aqui, moleque É um absurdo isso Irmão, o sentimento de nostalgia Não necessariamente traz as memórias De quando você jogou Tô lembrando aqui da minha infância Ele literalmente falou que tava Não, mas lembrando do jogo Não das coisas do dentro do jogo, tá ligado? O bagulho que eu errei muito nesse vídeo Foi não ter deixado mais claro Que isso daí era uma tiração de saco Esse cara Não era, não era, não era Era sim, era sim Só faltou você mandar o cara se fuder Vai se fuder o Devil Jones Você não se lembra de porra nenhuma também Se eu tivesse oportunidade, porra Seria um prazer Eu acho que o Devil Jones viu Putz, putz, digo Eu também acho que não Não, ele sabe que existe Porque ele fez um vídeo Mencionando que o irmão falou pra ele Mas, ô, Digo Você concorda que saber que existe Então ele sabe Mas, tipo, vê ele não viu? Isso, imagina isso Ele sabe que o jogo Crash existe Ele sente a sensação Mas ele não jogou Tipo, ele não lembra do jogo atualmente, tá ligado? Ele tá a todo momento montando argumento Ah, ele vai ser argumento Foi uma bosta Felizmente eu tô aqui, velho Mas se algum dia surgir a oportunidade Do Digo conhecer o Devil Jones pessoalmente Vou ter certeza de mostrar isso aí pra ele Pra ele não falar com o Digo Quando eu conhecer o Devil Jones pessoalmente Vai ser suave Ele vai ter esquecido disso também O cara zoa a doença Na narrativa do Digo O Devil Jones tem Alzheimer Então ele tá zoando a doença do cara Não, não Porque ele tem 35 anos Não 60 e pouco Mas é o caso dele Prematur O gosto dele demonstrar Nunca ter jogado Mas é muito lixo, né, mano? Ah, não Mano, o jogo é difícil mesmo Não, o pior é que é difícil mesmo Só que... Mano, aí é só pela reação dele Ah, é difícil pra caralho Mas a reação dele é muito boa Ah, cara Ah, não, não Olha lá, ele ficando nervoso Tá vendo que ele tá ficando nervoso com o anime mesmo, mano? Que ele não consegue se controlar Em minha defesa faz o quê? Acho que uns três meses que eu baixei Crash Bandicoot O original de PS1 Passei nessa fase suave, tá, viado? Ah, eu sou melhor que os outros Então, por mim, ninguém pode jogar mal E eu não tenho canal de gameplay, hein? Meu trabalho não é esse Meu trabalho não é jogar bem O trabalho é mostrar gameplays no vídeo Pelo que eu tô vendo aqui Você tava querendo ter uma Você daí parece pra mim inveja Eu vou analisar esse vídeo por aqui O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos não Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança Ele literalmente mentindo Ele mentiu no começo do vídeo E depois ele desmentiu sem nem saber Ele falou O jogo que eu mais joguei Não foram os básicos Então ele não lembra tanto desse aí que é o básico Ele mais jogou os outros Ele lembrar disso, ele pode ter jogado uma vez Tô lembrando da minha infância Porque ele era criança Tipo, ele jogou uma vez, duas vezes Em infância, ele viu momentos lindos ali Onde ele pegou uma vez ou outra no Crash Não, é, mas é que o Putonis é muito burro Não é isso que a gente tá falando Mas aí a gente tem o histórico, né? Esse foi o único jogo que ele fez isso Nossa senhora, família Caraca, é real Mentira, na real é isso aqui Eu tô todo arrependido É só falar, galera Eu tô sentindo um negócio aqui diferenciado Mas me usou que o cara é gay Vocês vão ver O Diego se doendo forte nesse vídeo aí, mano Nossa, tem save Não, é Não, tem que ter save Ele mesmo percebeu Que esse comentário não faz Menos, sentindo Caraca, isso aqui parece Sonic 2 O cara só errou ali, mano Ele não tá fazendo vídeo ao vivo Seus vídeos são reterizados O cara só fez uma reaçãozinha ali, irmão Eu acho que eu entendi a mente do David Jones agora Eu vou explicar pra vocês Quando ele tá focado no jogo Na parada Ele buga nas palavras Ele torta, torta tudo Quando ele tá focado nas palavras Ele buga no jogo E quando ele dá alguma coisa errada Que ele não sabe o que fazer Ele buga nos dois Aí ele fica não sabendo o que falar E não sabendo pra onde ir Aí o cérebro dele entra em pane Total E ele não precisa fazer nada Esse é literal o trabalho dele Aí você me fala que ele tá confuso fazendo isso Caralho Ele tá há 10 anos fazendo isso 10 anos de confusão Deixa ele, deixa ele Foi uma surpresa boa Ele vê que tem save Caralho, isso aqui parece Sonic 2, cara Na real seria Sonic 3, mas tá tranquilo Eu joguei muitos Sonic Aí eu só fui chato Não, aí eu só fui chato, né Ele falou que parece também Mas ele é um grande fã, mano Mas são muitos jogos do Sonic, cuzão Não pode errar um joguinho do Sonic Sonic Eu joguei muitos Sonic Ah, não Uma floresta Green Hill Sim, amigo Green Hill Idêntico, né Green Hill Zone, moleque Parece É literal a primeira fase A mais icônica do jogo E aí ele entra em um bagulho Que é a cutscene de um outro jogo Super icônica do Sonic Ele confunde um com o outro Porra Sim Mas ele falou Não, eu joguei muito Sonic Você joguei vários Sonic É porque são vários, né, mano Todo o dinheiro desse vídeo Vai ser doado pro David Jones Pra ele poder fazer tratamento A minha parte, não A minha parte não vai ser doada, não Eu não tô ganhando nada Olha o Guilherme aí, olha o Guilherme Ó, as pessoas querem saber agora Sem contexto de Qual que é a sua opinião sobre o Guilherme? Rápido, vai O pneu rápido Caraca, vai controlar uma lógica Que loucura, hein Mas isso aqui parece Green Hill Zone Todo vídeo de jogo antigo Ele já começa com esse mesmo papo Ele não jogou muito na infância Aí a gente junta com o trecho que vem depois Ele falando de Resident Evil Ele falou, não, eu sou fã Eu joguei todos Essa diferença é de um fã do fã Eu joguei todos eles Ele deixa a cara que ele sabe de tudo É muito óbvio É como se ele chegasse Abre essa porra do jogo do Mario Vi esse cogumelo Fala, caralho Essa porra daqui Você é do Mario 7? É o básico do jogo, tá ligado? Primeiro tava lá Ô Diego, deixa eu perguntar pra você aqui, mano Quando você era criança Você tomava uma madeira? Por quê? Qual que era a cor de sua madeira, mano? Azul Eu falo no seu cu A paleta de cores do Sonic é bem similar, mano É fácil de confundir É papo de você Tá vendo o Naruto Você fala, caralho Olha o cu ali, mano Ah, acho que não Acho que é muito assim, mano O que eu tô falando é tipo assim Assim como essa parte do Mario É repetida em vários jogos E você reconhece Por causa que, pô Você repetiu várias vezes Você reconheceu aquele negócio várias vezes No Sonic é a mesma coisa Tem esse pedacinho Que sempre aparece Em quase todos os jogos Dois vezes do Sonic Então quando o cara fala, pô Na minha infância Eu tô lembrando Algo do tipo E aí o básico do jogo É tipo ele chegar e falar Pô, não lembrava que o Sonic era azul Se o David Johnny bateu a cabeça Na infância dele Mas ainda assim Isso faz muitos anos, mano Mas se ele jogou só uma vez Sabe o que é pior? É que eu acho que A gente tá levando muito a ser essa parte A gente tá zoando todo momento Agora não dá pra saber Se é sério ou se é mentira Tem que mais saber agora O Diego tá falando sério Porque ele quer Tener moral mesmo A gente sabendo que ele tá errado E fazendo post o David Johnny e tudo É porque eu digo Ele tá com raiva É porque ele tá tendo Memórias da Guerra Com o David Johnny aqui Com o Sonic Ele não acertou nada até agora É de novo aquela mesma história De dizer que foi um jogo Da sua infância E blá 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 O David Johnny dois pixels Exato, exato Que a gente não sabe Como foi a infância do cara Eu era assim também Eu jogava na casa do meu vizinho Mano, e mesmo assim eu lembro O David Johnny Ele tinha que ir descalço lá, mano Arrumar dinheiro na rua Lá pedindo pra poder Em alguma locadora Lá poder jogar um pouquinho Salva doido Mano, o David Johnny tem 80 anos Não tinha nem locadora nessa época A mãe do David Johnny Alcoólatra O pai dele Batendo todo dia no David Johnny Ele só queria jogar o joguinho O ponto é que o David Johnny Deve ter tido um trauma No meio da infância dele Esqueceu tudo isso E acabou Que é assim Exatamente todos os jogos Do Mega Man Tipo, todos mesmo Mega Man 1, 2, 3 Até a Série X E mandar uma dessa Aí complica, né Se ele tivesse dito Que nunca jogou Aí eu entendo Seria natural essa dúvida Porém Mega Man Fez bastante parte Da minha infância Aí isso é difícil de defender Mas cara Tem tanto exemplo por aí O que que eu vou fazer Com isso aqui Fez parte Não, tudo fez parte Da infância dele Tudo É porque ele é velho Aí o puta falou Argumento Lembrando aqui O moleque Quando era criança Mega Man Fez bastante parte Da minha infância Eu tô todo arrepia Só falar, galera Se ele tiver um trauma De tipo, o Homem-Aranha Arrepia toda hora E aí, velho É a única solução Se é um jogo antigo Ele olha ali E fala Caralho, é um jogo antigo Acho que é memória afetiva Não, é memória muscular, moleque A fala vai automática É o Resident Evil Tu trocou o nome de todo mundo E esqueceu de todo um trecho do jogo No Crash Você não sabia Pra que servia a máscara No Sonic Tu confundiu os jogos E demonstrou não saber Nem mesmo Como era a primeira fase E no Mega Man Tu mandou aquela, né Eu escolho quem usa isso Entende que é o básico É o que não dá pra esquecer Ainda mais Como tu diz que é Essa falsa nostalgia incomoda Tu tem vergonha De dizer que não jogou E por isso finge dominar o assunto Talvez por causa do seu trabalho Que ia pegar feio, né Um canal de 8 milhões Chamado Gameplay RJ Não saber nenhum básico Dos jogos clássicos Eu consigo entender Sua Pior que o David Jonas Tem 8 milhões Mas foi 8 milhões No GTA também, né Mas vamos concordar Tá criticando o canal do Carlos O inscrito do cara Você tá descritibilizando aí O rapaz aí Tá convertido pro Digo também Foi mal Me converti pro segundo aqui Foi mal Fica suave Vai lançar o GTA 6 Vai subir mais 10 Eu vou farpar O JPM aqui Lá com o parceiro do Phelps Chegou assim, ó Olhou o canal do Digo Falou, é fácil É só criticar Agora vocês aí estão igual É fácil É só ter GTA Mandou argumento Erramos Fumas moleques Eu vou criar o gameplay São Paulo 2 Eu acho que acaba sendo muito pior Porque compra umas coisas Nada a ver Os comentários sem pé E cabeça fica nítido Que você tem zero conhecimento Sobre o assunto O que piora Quando você fala Ser um grande fã Eu me senti Um 4D Que moleque Mega Man Fez bastante parte da minha infância Miliano, menino Coitado Porque não lembro dos joguinhos Você postava 7 vídeos ou mais Aí, ó O cara ia esquecer tudo É muita coisa na cabeça Tá tanto vídeo Trabalho é tanto Não, não dá pra negar O cara Trabalho da qualquer seja Já viu o tamanho da cabeça dele É grande, mano Ele tem coisa pra caralho Não dá pra manter Uma boa qualidade Assim, mas O que não falta É conteúdo que você mesmo enviou Que tá postado No seu próprio canal Todos esses clipes Não foram tirados de live Passa, passa Esse Leon pelado Passando ali, mano Volta Se ele tivesse falado Alguma coisa nesse vídeo Eu ia concluir A primeira vez Todos esses clipes Não foram tirados de live Cortados Se tivesse vendo pela tela do Digo Não fosse xarope Gravando na tela Tava tudo assistido Se o editor achou engraçado Você mandando esses papos torto Retornou o vídeo Tu aprovou e postou Tá lá até hoje no teu canal Você viu, né? Quer dizer que o Digo aprovou também O bagulho do xarope do widescreen Postou também É foda, é foda, é foda Mas o fato é que Quem tá se doendo é você, né? Se ele gostou e aprovou e postou Pronto, acabou O cara tá fedido Né? Pior que é Força uma nostalgia Que não existe É porque tu aprovou E um exemplo disso É isso aqui Ele só anda pra frente Então ó Pra conseguir passar Do obstáculo A gente tem que esperar Não quero Não quero nessa parte Olha isso Eu tenho 400 anos Eu não quero concordar contigo Então nada a ver Tá passando o tempo Tem um passando Passou, passou, passou Mano, tadinho, mano Pô, já passaram vários anos aqui Que loucura Pelos olhos dele Passando todos os anos Tá ligado E vem memórias pra ele Davy Jones Ele lutou na guerra, mano Eu não tenho tempo Pra se preocupar com o joguinho Não tem motivo Pra criticar Acontece, mano Vou jogar pelo lado Davy Jones Eu vou quebrar Os argumentos Alguém chegou pro Davy Jones Depois de 7 vídeos gravados Falou Porra, Davy Tem um jogo aí Que eu quero te mostrar Não clique em jogos A porra desse jogo Baixa aí O cara baixa o jogo Não tem a menor noção Do que se trata Inicia já gravando Porque olhar O conteúdo do jogo Porra nenhuma E ele vai saber Que o bagulho é Passa o tempo Que tem estação Não, pô Estamos falando com o idoso Cara Aí fica complicado Ixi, taxa de idoso Faz total sentido Ele ficar perdido Já que ele nunca se prepara Pra nenhum vídeo Eu não acho que é válido Um conteúdo dele Só gravar seco Tipo a primeira reação Mesmo que seja burra Tá que é da hora Mesmo que seja burra Todo respeito Mas aí, ó Vamos pensar que você é uma publisher Você dá de presente, né Dá a honra do cara Poder jogar antes E o cara joga antes Todo fudido Todo ruim E faz uma review Reclamando que seu jogo é uma merda Que os controles são horríveis Que não tem a menor lógica É tua Que ele é burro E ele não entendeu o jogo Eu adoro ele parando Ele parou certo, mano Ai que dó, mano Tem muita dó Isso é Não tá acontecendo nada Como que eu digo Tem coragem de fazer um vídeo Que dó do menino É impossível que ele não chegou Nessa parte do vídeo E deletou tudo Três horas depois De ele ter postado esse vídeo Eu assisti inteiro Tava fazendo o vídeo Ai você olhou e falou Cara, que dó Ô Diego, assiste os outros Já pensando Um dia eu posso fazer vídeo desse cara Ô Diego Sobre esse vídeo aí em específico Só te falar um negócio, mano Busca Deus, velho Amém, mano Lembra de ficar esperando aqui a vida inteira? Já passaram 50 anos Pra passar no primeiro bagulho Exatamente, David Jones O primeiro obstáculo do jogo E você já tá aí com dificuldade Mas aí eu fico pensando depois Tipo, as reviews que ele faz Quando ele diz que joga bugado Será que é mesmo bugado? Ou ele só joga errado E fala que é bug Isso aí é discutível Mas eu não vou ficar pro teu lado É discutível Isso aí é realmente um argumento bom Mas a gente vai fingir que é ruim, velho Ai, caramba Olha o Creeper ali atrás Essa música Será que é bug, David Jones? Será? Percebeu agora Olha o conhecimento vindo pra mente dele Diego, aqui dá pra ver Não, ele tá lembrando da infância, moleque Posso voltar? Será que ele congelou? Ano 127 já Ah, tá congelado Aí, olha Agora deu aquele estalo Na cabeça dele Ele até usa o meme do Miserável Que é por questões burras Pra quando você tá errando um negócio idiota David Jones, eu te amo David Jones Vocês repararam como o David Jones parece com essa pedra aqui? Mano, a carinha de jovem Passei vários anos à toa Tadinho Esse cara é muito bom, mano Não tem como Não custou Poderia cortar? Poderia, mas Mas ficou genuíno, tá ligado? A confusão dele Não, tá certo, tá certo Tem que ter muito sangue e fio pra rir desse jeito Do cara pra você O que é outra coisa que me pega muito Se tu comentasse que eu tô mal A pessoa seria banida Porque é assim que ele lida com as situações O que acaba se tornando um problema A partir do momento que é super comum Ele dar uma de lerdo jogando alguma coisa Tá, vamos lá, a gente tem que entrar Eu sei, esse é bom Aqui chegou Esse é Picos E tinha todos os controles na tela, hein Calma, Rodrigo Calma, Rodrigo O indicador ali na frente dele Calma, calma Pior que digo Esse aqui o argumento é bom Eu acho que é o único argumento bom aqui do vídeo de verdade O que você acha que o grande Davy Jones deveria fazer com o avião Logo à frente tem uma pista de decolagem bonitinha Tem todos os botões na tela pra ele não se perder O que será que o titã dos games vai fazer? Pausa, 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 pausa Falta um pouquinho Vamos fazer um joguinho aqui O que ele tem que fazer no jogo? Tá jogado na frente da tela Ele tem que seguir o objetivinho amarelinho ali Que é o... Ir pra frente Onde ele tem que ir, certo? Aham, pra frente Ó pra onde vai o objetivo Ó, lá, lá O objetivo pedindo pra ele ir pra esquerda Uh, gol, jogo Ele é um profissional da gameplay Que não consegue jogar sem marcador na tela Ele tava indo pra direita na pista de voo Só que o objetivo foi pra esquerda Ele falou, ué Foi nesse momento exato que o bagulho foi pra esquerda Que ele mudou a posição dele O que tantos games vai fazer? Ó, ó, ó Ele tá indo pra direita O bagulho vai pra esquerda Aí ele volta Ah não, uma flechinha Vou ter que seguir, né Tem que seguir o objetivo Porque senão o Digo briga comigo E agora? E agora? Essa é a questão Digo, pode admitir Aqui, aqui, Digo, não tem jeito Cara, pra mim só provou Que o cara não consegue jogar nada por si próprio Não teve um momento nesse vídeo mesmo Que você falou que tinha algum jogo aí Que tinha um objetivo gigantesco Ele não soube seguir Ele seguiu, você tá reclamando Aí, ó, aí, ó E agora, Digo? Não, não, tá certo, tá certo Quase que você pega um avião Você joga no mato É isso que funciona Mas ele não sabe ter mato ali Não dá pra saber Ah, de ódio Eu me mutei aqui na call Eles tão discutindo Eu não tô comentando nada Porque eu quero que todo mundo ali Fique puto Fique bravo O meu entretenimento É ver os dois se degladiando Pode falar Esse argumento aqui nosso Aqui, ó A gente escreveu por cinco semanas Assim, ó Pegar um argumento bom aqui, ó Eu mostrei essa parte do avião Pro Felipe Leme Faz uns meses já Falei, mano, nessa parte Eu vou refutar o Digo algum dia Vamos pensar que Ele tá numa pista de corrida A discussão sobre o avião Ainda não acabou Eles tão aqui Se degladiando como animais E eu estou de fora Estou de fora Pra deixar os otários discutidos Tá vendo como o meu trabalho é fácil? Eu não preciso fazer nada Você tá assistindo esse vídeo aqui E vai dar o seu dinheiro Pra mim E eu não precisei comentar nada Você pega o avião Você vai na pista A questão é que você está levando tudo Como se fosse um caso isolado o tempo todo Nossa, mas ele só errou aí Foi o primeiro erro dele Não é caralho Ele tá errando o tempo todo faz anos Esse argumento é bom Você não vai estragar o argumento que eu sonhei por cinco dias Todos os argumentos que você teve nesse vídeo A gente refutou até agora Não, todos refutados Não entendo uma criança não saber fazer Mas um cara em que o trabalho dele é jogar videogame E reto ali pra... A gente tem que assimilar isso, pessoal O David Jones nunca tocou num jogo na vida Ele joga com o PR Pra ficar mais difícil pra ele Porque ele é compatibilidade, tá ligado? E aí, e aí? Faz sentido Faz sentido Porque a irmã dele não aparece no vídeo Gema Onde ele comenta sobre um speedrun de Dark Souls Que o David Jones tá ligado E lá ele menciona coisas Esse vídeo é bom mesmo Esse vídeo do Gema Frieza é muito bom É bom porque não sou eu falando, né? Sim, é isso aí Isso daqui é porque o Diego está amargurado Porque o pessoal achou que o David Jones Aí ele fica... O Gema falou Ninguém disse nada também Eu adoro ver o pessoal mencionando Tipo, pô, mas no puto David Jones Eu acho muito engraçado isso, né? Eu vivo pelo David Jones, irmão É, o maior fã do David Jones Muito bem o que esse cara faz Beleza É, isso aí ele já pulou muito Porque quando eu joguei Não era essa parte que você ia depois não, hein? É, essa exata parte que tu vai depois Quero ver os boss, os glitch Não, já refuto Acho que tem mais área que não dá pra passar E ele tá passando Ele entra na porta do boss E o cara me solta Ah, tem umas áreas que não dá pra passar E eu acho que o cara tá passando, hein? É a área normal, velho Eita Eita Ele tomou um treco ali Ele acabou de chamar o Estus Flask O item mais básico do Dark Souls De um treco ali Vai Eita, porra Ele vai ter que derrotar esse capé Provavelmente, né? Sabe? É o tipo de coisa que qualquer um que já jogou Dark Souls Acha hilário, cara É muito engraçado Porque, tipo, ele não jogou o jogo Você que é a pior lei Eu que joguei Eu nunca joguei Dark Souls Eu sei disso aí Não, é, exatamente Ô, Diego, fica chio Fica chio Não tô concordando com você, não E não é como se ele fosse especialista também E se o David Jones estivesse chapado? Supondo coisas insanas E essa é a melhor definição possível Nesse caso é um react Mas ele faz exatamente o mesmo Em jogos que supostamente eram da sua infância Você percebe que ele não entende nada Que fica supondo possibilidade Dizendo o nome errado Porque ele não sabe Ele finge saber Porque acha que pegaria muito mal Um cara que trabalha com jogos E não entender sobre o assunto Mas é real que Se ele disser essa é verdade Isso aí é uma suposição também Quero ver você defender ele No bagulho de Guaresmode ali Chamou, você viu que chamou, né, putal? Eu tenho pensado já O bagulho é 10 anos atrás também Ele sempre dá um jeito De mandar o famoso discurso Eu jogo Resident Evil desde o 1 E eu joguei todos O que você tá indo aí, mano? Eu fã de Resident Evil Eu joguei todos Zerei todos Eu gostei demais de Resident Evil 1, 2, 3 Vou começar a história com o Leon Kennedy Só um disclaimer Eu não joguei Não zerei o Resident Evil 2 Na época que lançou, ok? Eu nunca zerei o Resident Evil 2 Na verdade Então pra mim é tudo novidade Eu joguei o 1 Na época eu não era moleque, né Eu não tinha acesso ao jogo que eu queria Eu tive o 1 Depois eu tive o 3 Jai o 4, 5, 6 e o 7 Mas o 2 é tudo novidade pra mim Eu joguei muito pouco do 2 Então isso aqui vai ser Pior que ele se refuta 5 vezes Na mesma fala dele Defende, mama o David Jones A gente sabe Que o David Jones Pré-bariátrico e magrinho São duas pessoas completamente diferentes Então acabou Não preciso nem falar mais nada Quem que nunca contou uma mentirinha Daquela inocente, nada a ver Imagina Você toda hora fica mentindo Que você jogou na sua infância Mas é porque você tem que sustentar A mentirinha, né De leve, véi Uma vez eu menti também Que eu não roubei todo o dinheiro do putô O que eu digo é perfeito É o Deus de intocável Hoje aqui a gente vai mostrar pra todo mundo Que você tem teto de vidro, gente Qual que é o nome disso? Coisas menores Bobagem que ele fala Que eu acho engraçado Mas não era pra ser Cartoon Network Easter Egg do Cartoon Network Tem até um negócio Não fiz nada de errado Era o Nebrado disso aqui não Que esse do bagulho da Band, mano Ele falando claramente A Rockstar criou um easter egg Aqui da Rede Band, né, pessoal? Sinceramente que isso seja Um easter egg propostal Da Rockstar Não, eu não acredito Sinceramente que isso seja Um easter egg propostal Da Rockstar Mas acabou sendo um easter egg Porque é muito Um easter egg que eu não sei se é Mas é Agora é Essa localidade aqui Nossa, cara É igualzinho Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Que a gente tem que falar isso aqui Esse aqui é igualzinho Por isso que eu vou botar no vídeo Não tem como falar aqui Ele tá mentindo Mas é o símbolo da Band, né? Ah, o símbolo da Band Eu vou botar aí Pra você dar uma olhada Qual o símbolo da Band Isso aqui ainda é o logo Ah, como é que você tem coragem, eu digo De fazer o pulso pra esse menino Olha que puro esse homem A semelhança do farol Do carro que eu estou utilizando agora Com uma pokebola É Mas tem semelhança Não tem o que fazer Aparecido, é parecido Isso aqui dói Ele errar o nome da espada Pra mim dói Porque eu sou fanzão, mano Isso aqui dói Ah, e tá vendo? Você tá se sentindo Igual o Digo É básico, pô É mesmo a situação De todos os outros jogos mencionados Eu acho que você tá mentindo Mas eu tava mentindo, tá? Porque eu não vou falar A favor do Digo, não Pode ser que ele realmente Só que eu tenha confundido o nome, mano Pessoas disléxicas Elas erram os nomes das coisas Tem uma parte aí Que eu boto no final Que ele fala Caralho, o Kratos tem uma corrente Tô acreditando nisso Ele pegou o Bledio Afeolimpus de volta Viado Ele confundiu Ele sempre faz isso Com vários jogos Há anos ele repete o mesmo comportamento Dizendo ser super fã E depois cometendo erros Um atrás do outro O que é algo que incomoda É estranho ver esse tipo de coisa Mas pior ainda Quando a gente lembra Que esse é o trabalho dele Era pra ele saber o que faz Não tô dizendo Que o cara tem que jogar Igual um speedrunner Mas pelo menos o básico Olha que tosco Ele jogando isso aqui, cara O cara consegue errar tudo E ainda não Para de desculpar Não, pega um avião E não sabe o que precisa fazer Não é de hoje Faz muito tempo Que esse tipo de coisa Vem acontecendo Só que ninguém fala nada Porque sinceramente É tão fútil a discussão É fútil, é fútil Eu falei, pô, é fútil pra caralho Bateu num cara morto Um monte de vez E depois fala que é fútil Na hora que o Digo viu O cara falando É sker O pessoal comentando O Digo só assim, ó É hoje, é hoje Mas, ó Sinceramente tem muito vídeo Que eu só espero Justificativa pra poder fazer Porque tem muito vídeo Que eu não posso fazer Por causa que, pô É sério que você pegou Um problema pequeno E transformou ele gigantesco Ixi, tá admitindo Que problema era pequeno? Era até comentarem muito E o bagulho ficava estranho Era até você comentar E transformando um putz Nada disso, nada disso O próximo putz do Digo Era só crimes A gente cai na situação Eu fico refém Só de falar sobre crimes Sim A minha palavra Ela é poder Então se tu falou Que é só com crime Então vai ser só com crime Entendeu? E fica banindo Bloqueando quem é contra Eu acho que vale A explicação do porquê Aí eu Irmão, joguinho Se você fizesse um vídeo assim Qual título você colocaria? David Jones Eu sou seu pior apesadelo Não, não, não Eu ia colocar algo como David Jones é muito burro KKKKK Ou alguma coisa assim Mesmo idiota igual o Tony Zé Ele ia falar no começo do vídeo Eu amo David Jones Fiz um vídeo disso na época Eu falei, ó Mas ainda assim O David Jones já acreditou muito Pra comunidade e tal E eu coloquei David Jones O pior gamer da história É mais levinho A questão também de Quando você tá fazendo um vídeo E ele tá dando muito, muito trabalho Aí você quer valorizar Seu próprio vídeo, tá ligado? Eu sinto que esse vídeo foi especial Foi mais divertido De fazer do que os outros Eu adorei fazer esse vídeo Foi engraçado pra caralho Imagino que você Que você goste mesmo De acabar com a pontuação dos outros Passam? Falou errado, perdeu, né? Posso botar um título Que eu sei que Vai valorizar o vídeo Como ele merece Porque porra Deu um trabalho do cacete Ou eu posso botar um título qualquer Aí eu tenho as duas opções O canal é meu, pô Eu boto o título que eu quiser Reclamando do título E putz, é só o putônios aí Que é bastão Se a sua vida Gira em torno De falar o nomezinho Do bichinho certo, irmão A sua vida é muito interessante Ô, Dave Essa, na real É a tua vida Mas é mesmo É cobrar uma pessoa Que não entende nada de jogo Pra falar isso certo Mas você trabalha com isso Literalmente Sua vida gira em torno Isso aqui é bom, né? Esse pessoal Com o desenho aqui Em torno de falar O nomezinho do bichinho certo Ou então Nas suas reviews de jogos Você fala o nome de tudo errado E valeu Ah, hoje nós vamos fazer Review do God for E temos aqui O nosso protagonista O Barnabé Qual é, Dave Jones? Não seria tosco pra caralho? Então sim Sua vida gira em torno De falar o nome do bichinho certo Bota uma roupa chique Fica na frente Mas ó Opiniões sinceras Que na gameplay Ele pode fazer o que ele quiser lá Porque ele só tá Supondo as coisas E falando coisas que ele acha E tal Mas ele Nas reviews Quando ele tá Botando a roupinha bonitinha E falando na frente da câmera Com o roteiro Ele não fala errado Então você acha Que tem dois revisiones diferentes Então Eu acho que tem quatro E aí você me diz Que você pode mandar um Ah, os infectados Do Resident Evil 4 Remake Eles se chamam ó Instaladores O nome dele Tá errado E se tu falar errado As pessoas vão te julgar Porque o seu trabalho É fazer isso certo O que é algo Que você vem errando há anos Hora ou outra Você manda uma desinformação E aí vem me dizer Que não tem problema Esse é um ponto Que sempre me incomodou Você nunca tá errado Se algo não funciona A culpa nunca tá errada É um bug O Digo não aceitou aí O avião aí Tá vendo? O avião é inaceitável Pô, tem muita coisa daí Que eu simplesmente Assimilo que mano Exagerei mesmo Chega pro David Jones E fala isso Nada Ele nega Tenho certeza Rapaziada Que se eu fosse na casa Do David Jones Ele ia me dar uma cobertinha Não ia me deixar dormir no chão Falar sua mão Dica que é chato Que é hater Você nunca erra, cara É impressionante Já reparou nisso Tu é o titã dos games Autocrítica, Digo Full Games, por exemplo Todo mundo concorda Com o que você diz Os caras parecem até Que não tem opinião Eles só validam O que você fala Porque sim Porque você é o chefe deles E eles tem medo De ir contra você Tu já reparou nisso? 0 a 10 0 a 10? Eu já falei que eu tenho 10 Boa Isso aí Se eu pergunto Se eu for o Felipe Leme Ele fala na hora 15 Mas o tanto que esses dois Têm medo do David Jones Putarinho Mas aí é suposição É, mas o cara Não pode supor também Você tá do lado do Digo Agora também É porque é o chefe deles O cara fica assim Aí eu vou ter que dar razão pros moleques Peraí, Abel, que tem CLT Você não tem medo do seu chefe? Esse é o momento Das três pessoas O Fênix concorda direto O Mikael fica todo feliz O único que não É o Kroos E aí eu entendo Que você pode dizer Que a visão dele sobre o jogo É a mesma que é a do David Mas eu juro É assim O Kroos de todos aqui Eu prefiro o Kroos mesmo, mano Ele é o mais sincero Mano, é o mais sincero, mano Você é a única pessoa Que ia dar 20 pro Gorofort Pão boi pra cacete Pergunta nota então aí Fala a nota do Gorofort Eu, Felipe Leme 30 Você fala tudo errado Todo mundo aqui assistiu Barbie Assistiu O que você achou, Digo? O que você achou? Graçado pra caralho Porque eu tava com uma tosia feia E a gente zoou muito Machismo Você reparou que o machismo Venceu no final? Que os caras continuam a dona da empresa Tá bom, né? É a décima segunda vez Que eu vejo putones falando isso, velho Ah, o machismo venceu no final É porque não é a piada, ô Pereira É a realidade Galera, olha só Não estou escutando mais vocês Meu headset que é boa bateria, tá? Vou fazer a corrida aqui Não vou escutar calma Não vou escutar porra nenhuma E eu vi o Didi Zebrando Eu fodi com o Didi Que isso, que isso? Que isso, que isso, que isso, mano O próximo nome que ele já tá a falar É o viadão, hein? Tá muito leão, tá quase parando, mano Tá que nem o chevette do rato Ah lá, rapaz Nossa, os caras ficam dois minutos zoando o caroia Não diferente vocês acham que é esse vídeo Do vídeo do Luiz Guimê sendo humilhado Melhor o final Mas EJ, pra finalizar o vídeo Depois de dar o bumbum O que você disse? Alô, alô Você é bom mesmo Mano, é muito bom Vai tomar no cu Se fosse outra pessoa Arrastando isso daí primeiro Estaria fodido Mas o Zendo Kroes é suave Pra explicar o que tá rolando Isso é tipo Among Us E o Dave é um impostor O que acontece é que existe um chat de voz Dentro do jogo Entre os impostores E isso tava duplicando O áudio dos dois Porque a galera tava em calo Eu não Eu deixo outro doctor Tá saindo minha voz no jogo? Eu deixo outro doctor Porque só o doctor conseguiu ver a voz Pode ser os dois Os dois inocentes, né? Ah, é verdade Ah, então os dois inocentes iam morrer É vocês e... É os dois, pronto Que que... Tá saindo tiro pra caralho De onde isso? Ele tentou fugir do assunto É muito engraçado Só os dois traidores Se eu ouvir Vocês não vão ver O resto do jogo E realmente foi uma jogada muito boa Não quero ver Não quero ver Não quero ver Pausei Eu quero ver o argumento Porra Vou fechar o olho Vou fechar o olho Fox, você quer que a gente não te chame mais pra jogar? Isso é uma só os dois seus Você quer que a gente te chame mais? Caralho Isso é molequice, cara Isso é palhaçada que você fez Tá vendo? O cara puto O joguinho Igual o Digo aí, tá vendo? Digo e o David Jones antigo Que não é mais a mesma pessoa E ele tá mudado E foi a única vez que ele errou Foi nesse vídeo São a mesma pessoa Quem nunca errou, né? Que eu tirei a primeira pedra É engraçado também Que todo mundo da live Que falou que o David pegou pesado Com o cara foi banido Porque aquilo, né, pessoal O cara não erra A menos que esteja jogando jogo de tiro Desde quando ele virou motivo de piada Por fazer um machado errado no Minecraft Já tinha ficado nítido Que ele era alguém Que não aceitava ser criticado Não aguentava uma zoação E em todos os exemplos Você vê que o cara se esforça Pra manter a imagem De jogador que sabe de tudo Mesmo que o próprio Faça o trabalho de se queimar Postando gameplays piores De que uma criança E isso não mudou Se passaram anos E as coisas continuam iguais Então vê mó galera Dizendo O time dele Não podemos criticar Por ter errado uma coisinha Que rouba no jogo Se fosse uma vez Realmente Mas já foram tantas e tantas E sempre com o mesmo papinho Com ele sempre passando O ar de superioridade Ó, aqui ele não tava passando O ar de superioridade Quem tava passando era ele Se viu, segurando o terninho Minha menor ideia do que tá falando Mesmo sendo um porta-voz do assunto E é esse o ponto Se ele fosse o Pedrinho Gameplay Do canal de 69 inscritos E daí ninguém ia se importar Que não só tem um canal De 8 milhões Com nome de Gameplay RJ Mas também é o host Do maior podcast de videogames do Brasil Muita gente leva o que ele diz Sobre um jogo Como verdade E o cara tenta passar Um ar de profissionalismo Mas é aquele negócio A pessoa leva o que ele diz Como verdade Para o problema da pessoa É, mas é Você já tá criticando outras pessoas Devia botar Putz Falando com o David Jones Se eu falo uma mentira E o pessoal acredita em mim É a culpa de quem acreditou Mas é Ele fala como ele quiser Joguinho é meu Eu chamo do que eu quiser E foda-se Caraca, esse bicho aí Roverini Pegou o pedinho Puxo de volta Viado Eu chamo do que eu quiser Olha até a corrente É o Krause Foda-se Não, volta ali Da corrente é foda Olha tem uma corrente Ele tava se referindo Ao movimento Ao ataque Puxar o bicho com a corrente Não, é por causa Que o Kratos Nunca teve uma corrente Ele tá fazendo uma referência A Mortal Kombat E se o David Jones Não vê cor E ele não vê cinza É por isso que ele nunca Viu a corrente E dessa vez tá meio mudado Porque a nova geração Ele conseguiu ver a corrente E ainda por cima Censura Mesmo reclamando Eu ainda sou alguém Que assiste bastante Os vídeos De notícias Desse maluco Sou alguém Que acompanha Esse cara Faz muitos anos Então, sendo assim Como ele mesmo Adora repetir Se eu sou um consumidor E ele tem entregado Um produto ruim Eu tenho total direito De reclamar Acabou, mano Acabou Diego, que dia Que você vai pedir desculpa Pessoal, desculpa Pelo puto David Jones Cometi um erro Em falar sobre os erros dele Eu sei que ele foi burro Pessoal Mas é porque ele é burro Erro meu Ter criticado um cara Que eu acompanho Que eu quero ver ele melhorar Erro meu Tem que continuar ruim Sem ironias aqui Deixa o cara pedir desculpa O Pereira Quem achou Poxa, esse vídeo daí Nossa, você tá reclamando De um negócio tão bobo Gente, eu quero reclamar Coisa boba também Puta merda Se fosse um cara qualquer Comentando isso daí Vocês estavam Caralho, realmente O David Jones é burro Em palavras leiras O canal é meu Comenta o que eu quiser Te amo, se um dia Eu te encontrar na rua Eu vou te dar um abraço Você vai olhar pra mim E falar Quem é você, seu maluco Não, ele fala assim Vagabundo Como é que ele vai falar mesmo Vagabundo é foda O David Jones te perdoa, Diego Obrigado aí, Diego Por participar do vídeo Aqui do Macarrona Aqui, expor isso aqui A gente conversar com você E esfregar a sua cara Que você estava errado Esse tempo inteiro Tamo junto, tamo junto Pra não errar igual eu digo Também queria declarar Que isso aqui é piadinha Não é piada não A maior parte das coisas é piada Vem nos aduvião Aduvião é sério Aduvião é sério mesmo Aduvião é sério Aí vocês podem ligar Mas aduvião é sério